Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O som não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubesse o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Elogio dos amigos, tô sentado e os pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, eu preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, eu preciso de atestado Solidão, pois termino traumático Quando a gente tava junto era bonito demais Elogio dos amigos, tô sentado e os seus pais Agora você vai embora Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, eu preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, eu preciso de atestado Solidão, pois termino traumático Solidão, pois termino traumático Caique Machado Caique Machado Caique Machado Oh, oh, oh